Bom, hoje a gente vai falar sobre as dores na região cervical, no região do pescoço. É impressionante quantas pessoas sofrem de dor nessa região, tensão, peso nessa região. Mas fiquem tranquilos que é sobre isso que eu vou falar. Eu vou mostrar exercícios, técnicas de automassagem que vão te ajudar. Saudações, bem-vindo ao canal da Fisio Prev. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme Stelbrink. Se você quer saber mais sobre mim e sobre a Fisio Prev, tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Acessa também nossas redes sociais. Tem bastante conteúdo legal lá no Instagram, Fisio Prev Personal. Então siga a gente lá no Instagram, dá um apoio lá, dá uma força, que lá tem bastante conteúdo legal pra vocês também. E se você não é inscrito ou inscrita, considere fazer isso agora. Porque o objetivo principal do nosso canal aqui é promover a saúde de vocês aí, o bem-estar físico e mental de todos vocês. Então fiquem comigo que hoje eu vou falar da famosa dor no pescoço, pessoal. É impressionante quantas pessoas se queixam de dor na região do pescoço, a famosa região cervical. E pra não perder o costume, o nosso convidado especial, o Zé. O Zé veio aqui porque eu quero exemplificar e mostrar pra vocês que a cabeça, a posição do pescoço, cabeça e a região torácica, elas não funcionam de maneiras separadas, porque tá interligado. A região cervical, ela é composta por sete vértebras. Aqui tem a C1, C2, C3, C4. Então tem os níveis. E com o tempo, como a gente fica com as posturas arqueadas, a gente sempre vem falando sobre isso nos vídeos no canal, a posição da cabeça influencia muito nas tensões dessa famosa região aqui atrás. O trapézio que faz elevação dos ombros é um músculo. Vocês podem visualizar na tela como é que é composto esse músculo. O objetivo aqui não é ensinar o nome de músculo, mas vocês precisam entender que não é só dar a dica, dar a receita de bolo. Vocês precisam entender que influencia a região torácica, a posição da cabeça. Não adianta a gente só mexer na região do pescoço. Vocês têm que entender qual que é a causa que ocasiona a dor, as patologias, as compressão, as hérnias de disco. Então vocês vão me perguntar assim, será que esse exercício serve pra mim? Então daí vocês vão observando aqui. Não tem contraindicação pra fazer esse exercício. A única recomendação que eu faço antes de vocês começarem a fazer, procurem um profissional lá pra te orientar, procurem um médico ortopedista, se você tem uma patologia e não pode fazer determinado tipo de exercício. E aí, outra dica que eu dou, se sentir dor durante a execução do movimento, do alongamento, durante o exercício, ah, tá doendo, aumentou a dor, vocês não vão realizar o exercício. Então essas dicas que eu vou dar hoje, vai servir pra todas as patologias. Pessoal, todo mundo me pergunta, será que vai funcionar isso aqui pra mim? Tem que tentar fazer. Ah, não, será que eu posso, não posso? Tenta fazer. Tenta que eu garanto que vai te auxiliar a minimizar, vai te diminuir as dores. Muitas vezes vai solucionar o seu problema. O nosso objetivo é que você não venha a ter problema pior, tá? Mas não deixem de procurar o profissional lá pra te auxiliar também. Bom, galera, mas se anima aí. O Zé tá todo animado. O que a gente faz? Quando a gente tá com dor, a gente fica mal-humorado, tá? Fica com aquela cara carrancuda. Não é verdade? Geralmente a gente tá com aquela dorzinha, daí isso reflete em dor na cabeça e a gente dá patada em todo mundo. Não é, Zé? Então o que a gente tem que fazer? Tem que melhorar o humor. Se não melhorar a cabecinha aí também, tem muita gente que é extremamente tensionada. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é respirar, relaxar e não absorver todos esses conflitos que a gente absorve. Tem que aceitar os problemas, as divergências, os conflitos. Não pode ficar absorvendo que tudo vai aqui pro pescoço, pessoal. Principalmente a ansiedade. Outra recomendação que eu dou, eu tenho que fazer atividade física pra aliviar essa tensão. Mas se animem aí que eu vou dar várias dicas que vão auxiliar vocês a melhorar as dores. Então vem comigo que agora a gente vai lá pra prática, que é bem simples a sequência do exercício, mas eu garanto que vai ajudar vocês. Bom, antes da gente iniciar nossas dicas, eu vou dar algumas recomendações que são importantes vocês saberem, justamente antes da gente praticar os nossos exercícios. Você que trabalha sentado, eu recomendo que vocês façam esses exercícios em pé, tá? Porque justamente, se a gente tá sentado, a gente tá tendo um achatamento. E você que trabalha em pé, você também pode fazer esses exercícios sentado, desde que fique com a postura alinhada. O que é o alinhado? A orelha na direção do ombro, tá? E vocês precisam fazer o seguinte, imaginar sempre que alguém tá puxando vocês pra cima. Essa é a dica top que vai auxiliar você a diminuir suas dores. Então antes de iniciar os exercícios, façam essas recomendações que são muito valiosas. E a cada duas horas de trabalho pra você que trabalha sentado, levante. Nosso primeiro exercício, pessoal, vou ficar aqui bem no meio, para a região do trapézio. É uma região que fica bastante tensa, vocês vão subir joelho flexionado, vão inspirar, sobe o ombro lá em cima e segura o ombro lá. Agora a gente vai fazer a rotação da cabeça. Roda lentamente por um lado e pro outro. De um lado, solta o ar, vai tentando ganhar mobilidade, mantém o ombro lá pra cima. E a gente vai fazer um total de cinco vezes. Já o nosso próximo exercício, traciona bem os ombros pra baixo. É o mesmo movimento. Gira a cabeça pro lado. E pro outro. Pra um lado. E pro outro. No total também de cinco vezes, esses são os dois primeiros exercícios que vão ajudar a soltar a região das escápulas. O que o trapézio, podem visualizar, o trapézio ele fica bastante tensionado e muitas vezes quando a gente fica arqueado, dá aqueles famosos pontos gatilho. E é justamente sobre esse ponto gatilho, a gente fez um vídeo especial lá pra vocês. É só ir no encard aqui em cima, nesse canto superior, corre lá como desativar esse ponto gatilho. Podem ver que tudo não funciona de maneira isolada e sim o conjunto, pessoal. Nosso terceiro exercício, vocês vão fazer o seguinte. Alongamento lateral da região cervical. Também podem visualizar o músculo aqui na lateral. A gente vai fazer o alongamento. Pra você que tem alguma compressão, alguma dor quando a gente fizer esse exercício, eu vou dar uma segunda opção que vocês podem fazer. O braço ao lado, vocês vão tracionar ele pra baixo e vai puxar a cabeça na lateral aqui. Cuidado não ficar com o ombro elevado. A gente traciona o ombro esquerdo aqui pra baixo e mantém essa posição. Vocês visualizando aqui de lado, vocês vão puxar e manter 15 segundos nessa posição. E aí vai respirando, puxa o ar pelo nariz, solta. E a mesma coisa do outro lado. Esse é o primeiro músculo que a gente precisa alongar. Já pensando no músculo, eu vou mostrar um lado. E vocês vão fazer essa variação pra quem tem compressão na região cervical. Em vez de puxar a cabeça e esmagar aqui, muitas vezes, essa região, você só pode fazer da seguinte maneira. Inclina a cabeça, as duas mãos tracionam pra baixo, inclina a cabeça pro lado. Não se preocupe em ter que puxar. Se você não tem contraindicação e não tem dor durante esse alongamento, pode fazer tracionando com a mão. Caso contrário, faz só inclinando a cabeça pro lado. Já na sequência, a gente vai alongar o músculo aqui na diagonal aqui da cabeça. A gente vai cheirar, o que dá uma cheirada no seu vácuo aqui, e vai empurrar a mão pra baixo e vai manter essa posição. Importante, quem que puxa a mão que está na cabeça, a gente só vai manter apoiada. Quem vai fazer força pra baixo é o braço que está do lado. E aí, você mantém essa posição também durante 15 segundos e faz a mesma coisa do outro lado. Então, a gente fez o lateral na diagonal. Agora, a gente vai inclinar a cabeça. Então, se eu tô olhando aqui pra frente, eu vou inclinar pro lado direito aqui, e vou girar o meu queixo um pouquinho na diagonal aqui. E aí, eu vou já alongar uma outra porção aqui da região da cervical. Então, mantém a posição durante 15 segundinhos. Mesma coisa, ó. Gira a mão esquerda, gira a cabeça pra direita, gira o queixo lá pra cima. Isso é toda uma variação. A gente fez primeiro inclinando de lado, depois na diagonal, e aí, depois, com uma pequena variação da inclinação aqui da região do queixo. A gente tem que apontar o queixo na diagonal pra pegar a porção mais distal aqui na região do pescoço. Então, o importante é afastar a origem e inserção do músculo e mantendo durante 15 segundinhos. Vocês podem perceber qual é a região que está mais tensionada. Vocês tranquilamente podem fazer uma, duas, até três séries pro mesmo grupo que vocês sentiram que está mais bloqueado. Porque a partir do momento que você vai fazendo, ele vai relaxando e vai soltando. Nosso próximo exercício, tem um músculo aqui na frente, ó. Esse aqui, ó. Vocês podem visualizar. Quando a gente faz força aqui, ó. Vamos ver se saltou. Esse aqui, ó. Tem os músculos da frente do pescoço, chamado platisma. Pra vocês visualizarem a influência da posição do pescoço. Se eu tô com a cabeça projetada pra frente, esse músculo está extremamente tensionado. Então, eu vou mostrar pra vocês que a inserção dele vem aqui na lateral do tórax, tá? Não é na frente. Então, pra iniciar o exercício, eu vou demonstrar aqui. Vamos pegar o lado do coração. O lado do coração, todo mundo aqui sabe onde é. Lado esquerdo, tá? Lado esquerdo, eu vou pressionar a minha mão aqui no peito. Vou pressionar. Vou tracionar pra baixo. Vou tracionar. Vou girar a cabeça para a direita. E agora eu vou olhar pra cima. Olha aqui que vocês vão ver tensionar todo a musculatura. Esse alongamento aqui é indispensável. Isso aqui vai ajudar muito você que tem até dor de cabeça, pessoas que ficam aquelas enxaquecas. Esse alongamento vai ajudar bastante nesse aspecto. Então, puxa e retorna lendamente. Ficou uns 15 segundos. Agora a gente vai fazer do outro lado. Mão direita, aqui ó. Lado direito, as duas mãos. Vai tracionar pra baixo. Vou virar a minha cabeça para a esquerda. E vou elevar. Mesma coisa. Atenção aqui, ó. Vocês vão sentir. Provavelmente vocês podem sentir um lado que tá mais tenso do que o outro. Justamente pelo uso predominante de um dos lados. E muitas vezes esse uso desequilibrado, o uso predominante de um dos lados é o que causa a lesão. É importante vocês podem distribuir. Faz duas séries do lado que tá mais tensionado e uma série somente do lado que tá mais tranquilo. Eu garanto que esses exercícios já vão ajudar bastante você a aliviar essas dores no pescoço. E aí, pra dar sequência pro nosso vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar continuidade num próximo vídeo. Então não deixem de acompanhar toda a sequência que eu preparei com muito carinho pra vocês. E se estão gostando, deixa aqui nos comentários. Deixa aquele like. É muito importante também marcar o sininho. O like ajuda o nosso canal a crescer, pessoal. Nosso objetivo, se você tá vendo nesse vídeo hoje, nosso objetivo é atingir nossos 100 mil inscritos. E é por isso que eu preparo todo esse conteúdo com muito carinho. Pra ajudar vocês a aliviar os sintomas, evitar que você não tenha uma patologia mais séria. Mas ainda eu reforço aqui, não deixem de procurar um profissional também pra te auxiliar. Então eu agradeço e ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!